É o Suricate Ceboso, o sucesso do Facebook Ei, mano, vou ajeitar aquela menina ali pra tu Tu é doido, né, Marguã? Ei, mano, pode ficar olhando, mano, tu vai botar quebrante Ela é trofunk pancadão, com o som do suricate Vai tocar no paredão, na balada e na boate Animando o Facebook, é o Suricate Ceboso Orange do Ceará, é cultura desse povo Você curte e comenta, nesse som vai se amarrar E a galera do Facebook, todos vão compartilhar Ei, mano, dá uma balinha aí Pega, mano, ô, bicho, rapidão Armaria, não Tu já vai copiar Tu é doido, né, Marguã? Ei, mano, pode ficar olhando, mano, tu vai botar quebrante Ei, mano, vou ajeitar aquela menina ali pra tu Esse menino não se aquieta, passa a noite virando bicho na discoteca O Suricate Ceboso é a figura interessante Neste som eu vou clicar e espalhar num instante É cultura cearense espalhada no Brasil De um jeito espontâneo, igual você nunca viu E já tentaram copiar Concorrência desespera O Suricate Ceboso é o preferido da galera Armaria, não Tu já vai copiar Ei, mano, dá uma balinha aí Pega, mano, ô, bicho, rapidão Ei, mano, pode ficar olhando, mano Tu vai botar quebrante Ei, mano, vou ajeitar aquela menina ali pra tu Tu é doido, né, Marguã? Esse menino não se aquieta, passa a noite virando bicho na discoteca Música Música Tchau, tchau.